E hoje, gente, não tem como falar de rejeição e não falar da nossa criança interior. E hoje em dia, muitas vezes, eu ainda pergunto para as pessoas, vocês sabem o que é criança interior? E tem muita gente que ainda não ouviu falar da criança interior, né? E a gente vai ter essa oportunidade hoje de dar esse mergulho, falando um pouquinho aí do que é essa criancinha que foi construída, constituída, lá no útero da mãe, né, Mi? E eu dou início a essa conversa com um parágrafo do próprio Bert, né, que diz, os sofrimentos familiares são como elos de uma corrente que se repete de geração em geração, até que um tome consciência e transforme a maldição em benção. Por quê, gente? Porque a liberação dos nossos traumas só tem um viés, que é pelo amor e pelo reconhecimento daqueles que nos deram a vida. Enquanto não haver esse reconhecimento, isso fica muito complicado de colocar isso em equilíbrio, né? E o que acontece? Quando a gente, né, eleva nosso dedinho para acusar alguém, ou, né, para julgar, o que que acontece? Eu tomo aquele destino para mim. E quando eu tomo esse destino para mim, como dizia Bert Heringer, os fios invisíveis do destino vão traçando ali, né, muda o cenário, muda os personagens, mas a gente está ali repetindo processos, né? Muitas pessoas chegam a mim, até inclusive esses tempos, chegou uma moça e perguntou, mas é possível eu estar repetindo um padrão da minha mãe? Como isso é possível? Ela estava chocada, porque ela descobriu e ela viu que estava havendo repetição no padrão de relacionamento afetivo dela. Então, tudo que ela viu de uma maneira diferente lá no passado, ela viu aos olhos acontecer novamente. Então, a constelação, ela traz a liberação do porquê, né? Primeiro, ela traz a explicação do porquê isso acontece. E depois, a chance da gente fazer o corte desse ciclo e caminhar para o novo. E esse caminhar para o novo é o que a gente quer, né? É o que mais nós ansiamos aí, de uma certa forma, de fazer as coisas acontecerem, né, Mi? Então, o primeiro passo é aquele onde a gente olha, né, para o papai e para a mamãe. E a mamãe é algo assim que é gigante. Por quê? Porque lá dentro dela a gente construiu todas as nossas células. A gente esteve com ela ali durante, né, 37 semanas, 39 semanas, 40 semanas, 9 meses dentro de um útero. E o Bert Hellinger diz, gente, sucesso tem a face da mãe. Então, quando a gente nasce, aí tem... Quando a gente nasce, supostamente ali nesse processo, estaria quem para pegar a gente no colo, né? O pai, o gerador da nossa autoconfiança. Tchau, tchau. Tchau.